Olá meu amigo, minha amiga, tudo bem com você? Espero que sim. Eu vou fazer hoje um bolo de cajá manga e vou fazer com claras em neve. Aqui eu tenho clara de três ovos, vou colocar aqui e vou levar a batedeira para formar a neve. Aqui no liquidificador eu vou colocar as gemas, as três gemas, meio copo de óleo, um copo de leite integral com a nata e tudo, que o meu leite é da roça, dá muita nata, um copo de açúcar e a polpa de três cajá manga. Vou bater aqui estes ingredientes e volto. Eu estou aqui na tigela com dois copos desse, copo americano de farinha de trigo peneirada. Vou derramar aqui aqueles ingredientes que eu bati. Vou misturar. Pronto. Aqui, ó, duas colheres de chá de fermento para bolo, que corresponde a uma colher de sopa. Eu uso essa colher porque ela cabe na boca do potinho de fermento, a outra grande não cabe. Agora, eu vou derramar a clara em neve. E misturar suavemente. Pronto. Forma untada, farinhada, derramando aqui a massa. Forma vigorosa, forma americana, assa diretamente na trempe do fogão. Olha aí, pessoal, que beleza. Vamos ver aqui como ficou. Se ficou fofinho. Aqui parece que está bem fofinho. Macio demais para cortar. Olha. Beleza. Bolo de cajamanga, você já viu? Só eu mesmo, né? Gente, eu faço bolo de qualquer fruta. Tem fruta, está sobrando. O cajá, você sabe que madurou, estraga rápido. E eu ganhei três cajás, são exatamente os que eu usei para fazer esta receita. Gente, uma delícia. Surpreendente. Um abraço para você. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Eu só tenho a agradecer a você. E te peço que compartilhe este vídeo com seus amigos. Vai ajudar muito o canal. Deixe o seu like. Grandes bênçãos de Deus sejam derramadas na sua vida. Um grande abraço. E aí E aí E aí